Bem, olha, para nós é um prazer muito grande esse dia de hoje. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença do meu ex-instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras, General Alves, com quem já tive o prazer também de trabalhar depois junto. E, para nós, é um motivo de muito orgulho porque nós temos aqui a ilustríssima figura, apesar de ser simpaticíssimo, do Fernando Bicudo, que é hoje já um personagem nacional, principalmente para quem gosta de cultura, quem gosta das artes. E eu vou me permitir, dessa vez, ler um pouco mais, me estender um pouco mais no currículo. O Fernando Bicudo, se me permite chamar assim, ele cursou a Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é um economista, tem cursos também de filosofia, música, canto, dança, técnicas teatrais, vídeo, cinema e artes cênicas. Inclusive, sendo mestre das artes cênicas, produtor e diretor cultural. No Teatro Universitário Nacional, nos anos 60, ele foi ator, cantor, dançarino e diretor. Foi adido comercial da Embaixada do Brasil em Ottawa. Gerente de marketing... Eu vou me permitir não ler a cronologia para economizar um pouco de tempo. Gerente de marketing da Petrobras Internacional. Chefeou a Trading do Banco do Brasil em Toronto e Nova York. Presidiu a Brasã, é Brasília, América, não. International Trading Corporation, Nova York. Diretor artístico do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Fundador e presidente da Ópera Brasil. Produtor de Quarup do Rui Guerra e a Grande Arte de Walter Salles. Restaurou e dirigiu o Teatro Amazonas e Manaus. Restaurou e dirigiu o Teatro Aturas Hervedo de São Luís do Maranhão. Compôs a ópera Catirina, premiada pelo Ministério da Cultura. E concebeu e dirigiu o Amazônia Viva, espetáculo inaugural da Rio Eco 92. Criou e dirigiu o Espaço Versátil da Fundação Progresso, aqui no Rio. Dirigiu o Terra Brasíris, no Teatro Massino, Bellini, em Catânia, na Itália. Diretor artístico da Orquestra Sinfônica Brasileira. Presidente da Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Produziu e dirigiu mais de 300 programas de formação de plateia e espetáculos musicais e das artes cênicas na Rede Brasil e na TV Cultura. Criou o projeto Viva em Cena, que diplomou mais de 15 mil alunos em 24 cursos profissionalizantes das artes cênicas em 42 municípios brasileiros. Produziu e dirigiu mais de 30 óperas, inclusive a ida de Verde, para 500 mil pessoas na Quinta da Boa Vista, considerado o recorde mundial de público. Depois, em Senada, no Metropolitan Opera, em Nova Iorque. Entre suas condecorações, detentor de números, como o Cavaleiro da Ordem do Cruzeiro do Sul, da Presidência da República, Comendador da Ordem do Mérito Timbira, do Governo do Maranhão, Embaixador do Rio, da Prefeitura do Rio de Janeiro. E várias premiações, inclusive, prêmios de melhor espetáculo de artes cênicas, Emile Ward, por aí, com o prazo Domingos. Domingo, não? Destaque especial do ano do Ministério da Cultura, Rei da Ópera, o Estado de São Paulo, Homem do Ano, da Rede SBT, Título de Doutor Honoris Causas, da Academia Brasileira de Filosofia, É Cavaleiro da Ordem e Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, e chamado pelo Ministro da Cultura do Vaticano como Sacerdote do Belo. Foi eleito imortal da Academia de Música do Brasil, imortal e chanceler da Academia de Musicologia do Brasil, imortal e vice-presidente da Academia de Artes do Brasil, e imortal e vice-presidente da Academia de Música do Rio de Janeiro. É o atual presidente da Associação Brasileira de Artistas Líricos, Abau, fundado em 1932 por Bidu Sayão, e em 1935 foi decretado como de utilidade pública pelo governo federal. E, o mais importante, ele me colocou, ex-aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro. A gente tem que puxar a brasa para a sardinha da gente. Um salve. Olha, sem mais delongas, com os senhores Fernando Bicudo. Bom, boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui no Clube Militar. Eu venho de uma família de oficiais da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Meu pai era da Marinha, meu avô era professor da Escola Superior de Guerra. E fico muito feliz de ver aqui, nessa plateia, o nosso presidente, nosso reitor do curso do Pensamento Brasileiro no Clube de Aeronáutica, o Coronel Araquém, meu amigo, companheiro de lutas e grande artista plástico também. E também o nosso querido general Alves, que teve a primazia de ser o primeiro afrodescendente brasileiro a atingir o generalato, pelo que eu soube. Mas, enfim, sem mais delongas, esse bate-papo de hoje, essa palestra de hoje, nós vamos falar de coisas que você normalmente não vê nos livros. Porque é muito abandonada, não é só atualmente a nossa cultura e a nossa arte, mas também ela vem sendo deturpada. Quem somos nós começa por aí, porque a arte, ela que é a expressão de uma sociedade. A arte, a cultura é que faz o caminho das civilizações. e nós pouco conhecemos sobre as verdadeiras origens do povo brasileiro. Eu vou fazer uma viagenzinha com vocês para a gente poder ir um pouco adiante nessa linha de pensamento. Vamos abrir a cabeça um pouco e pensar essa miscigenação do povo brasileiro é a mais rica do mundo. E, por conta dessa miscigenação nossa, nós temos a cultura mais diversificada e rica do planeta. Isso é, sem sombra de dúvida alguma. Nós temos o Mameluco, o Mulato e o Cafuso como a base do nosso povo, da nossa cidadania. Bom, vamos começar uma viagem? Olha só. Bom, se nós pensarmos na nossa vida como um relógio de 24 horas, é bastante curioso. Veja só como a vida atual é frágil. Nós, o ser humano apareceria num relógio de 24 horas às 11 horas e 58 minutos e 43 segundos da noite. O dinossauro, ele aparecia às 10 horas da noite e 56 minutos. Isso considerando que a formação da Terra começa à meia-noite e aí nós temos toda essa evolução da vida. Isso é evolução da vida. Então, nós temos, como humanos, menos de dois minutos de vida em um dia de 24 horas. Bom, a nossa cultura, a nossa arte, nós temos os primeiros registros na Serra da Capivara, no Piauí. Lá é que nós encontramos as primeiras expressões artísticas de povos que viveram aqui no Brasil. E essa senhora da foto é a Niede Guidon, que me suscitou, em 1993, a estudar um pouco da arqueologia brasileira. E eu estou fazendo pesquisa, já tenho 30 anos de pesquisa, e já estou fazendo um livro que ela me instigou a fazer. Eu tive já vários contatos com o Niede Guidon. Porque a história do Brasil, se você vai para os livros, você só conhece a história depois de Pedro Alves Cabral para cá. Você não sabe nada do que aconteceu antes aqui no Brasil. O que aconteceu aqui antes? Que povo é esse que vivia aqui? Que fez essas pinturas que retratam o seu cotidiano? Pinturas de 50 mil anos. pinturas de... Agora parece-me que ela chegou a 70 mil anos. E aí nós vamos entrar num assunto que é curioso. Por quê? Qual é a história oficial? A história oficial é que a América foi habitada a partir do Strait de Berings, quando teve um digelo 35 mil anos atrás, e uma civilização... E essa civilização foi até o Novo México, e é uma civilização que eles chamam de Clovis, que é de 26 mil anos atrás. essa civilização é considerada pelos livros oficiais como a mais antiga das Américas. E isso foi estabelecido pelo governo americano, o State Department fez um acordo, um protocolo com o Archaeological Institute of America e o Smithsonian Institute, para que ficasse estabelecido o paradigma de que foi a partir de Clovis que as demais regiões, as demais áreas foram ocupadas. Foram os indígenas de Clovis que vieram pela América Central e povoaram a América do Sul. Por que o americano fez isso em 1855, me parece? Porque os Estados Unidos estavam em guerra com a Espanha e gostaria de legalizar ou dar um aspecto jurídico adequado de que eles, quando conquistaram na luta com o México, a Califórnia e mais oito estados americanos, inclusive o Texas, de que eles não estavam conquistando nada que já não era deles, porque foram eles que colonizaram a América. E isso serviu de base muito para a política externa norte-americana. E aí é que nós vemos essa questão de que nós somos o quintal da América. Enfim. E isso a Nied contesta, porque ela encontrou no Piauí pólitos, copólitos, que são vermes fossilizados encontrados em fezes humanas, que são provenientes da África. E esses vermes, eles não sobrevivem temperaturas abaixo de 20 graus centígrados. Portanto, eles não poderiam, e essas fezes, esses pólitos, têm datações anteriores a Clóvis, de 50 mil anos. Então, não poderia jamais ter vindo pelo Strait de Bering até o Piauí. É curioso, e vale a pena lembrar, que Luísa, que foi encontrada aqui em Minas, Água Santa, quando foi feita a reconstituição do seu crânio, ela não era indígena, ela era africana. Vocês se lembram bem disso. Então, vale lembrar que essa aqui é uma ilustração de como era o gelo na época da última era glacial. Nova York aqui estava debaixo, segundo os arqueólogos, de mais de um quilômetro de gelo. E, quando houve o fim da era glacial, que ninguém sabe exatamente como é que foi, como que acabou, existem várias teses, dizem que virou, o Polo Norte virou o Polo Sul, o Polo Sul virou o Polo Norte, dizem que foi um cometa, só não receba, por favor. Mas o fato é que houve o de gelo e, com o de gelo, subiu o nível do mar. Eu fiquei impressionado com esse dado que a Niede Guidon me deu e eu confirmei em vários livros, o mar subiu 14.400 anos atrás, a projeção mais conservadora, obrigado pela palavra, é 130 metros e a mais avançada seria 160 metros. Então, imagine só, hoje, vamos pegar a conservadora, se nós subíssemos 130 metros o nível do mar, o que aconteceria com a costa? onde é que iria parar o Rio de Janeiro, Nova York, Londres, Paris, Veneza, várias cidades que são beira-mar. Então, aconteceu uma catástrofe imensa com esse de gelo. E aí, permitam-me voltar um pouco até Platão, que entrou em contato com os sacerdotes egípcios que disseram que a 6 mil milhas dos três de Gibraltar, que eles chamavam os pilares de Hércules, 6 mil milhas, havia uma grande civilização que desapareceu. com mares que subiram, que destruíram, Atlântida. Chamaram de Atlântida. Se você for pegar 6 mil milhas, você vai dar que ir na foz do Rio Amazonas tranquilamente. Eu tive a curiosidade de comprar carta náutica da costa brasileira e fazer a projeção 130, 160 metros até onde iria no mar. E o que aconteceria com a cordilheira que existe entre o Brasil, entre a América do Sul e a África? O que aconteceria? Bom, na foz do Rio Amazonas, para que nós atingíssemos 130 metros, que é a mais conservadora, nós teríamos que andar 1.200 quilômetros. 1.200 quilômetros mar adentro. E, para atingir 160 metros, 1.500 quilômetros. Então, é curioso destacar que essa região aqui, a costa brasileira, seria muito mais, claro, aqui para o Sul e para o Nordeste, nós não temos essa plataforma tão grande. Mas, lá na foz do Amazonas, é uma coisa impressionante. Na fronteira oriental da Amazônia, no mar, nós temos, muito pouca gente conhece, o Parcel de Manuel Luiz. o Parcel de Manuel Luiz é um atol, um coral, que aflora e ele fica a 83 quilômetros da costa, não, 83 milhas náuticas da costa, e eu mergulhei lá nos anos 90, ainda mergulhava nessa época, e o Parcel de Manuel Luiz, ele tem 130 quilômetros de comprimento e 150 metros de largura. Se você verificar o Parcel, você tem a impressão, você nadando por entre as ruas e avenidas que tem, você tem a impressão que está nadando no meio de uma cidade. Tem 200 navios que estão afundados lá, naufragaram lá. É considerado, só perde para o Triângulo das Bermudas como local, é o segundo local de maior número de navios que naufragaram ali. Inclusive, Gonçalves Dias faleceu aí também, porque, em função dos ventos e da época da chuva, você não vê o Parcel que aflora até um metro e meio do nível da água. Então, você não vê. ainda mais antigamente que não tinha GPS, não tinha nada disso. Então, o que acontece? Essa localização poderia ser uma cidade da Atlântida. Poderia ser. Ou não. Quem sabe? Ninguém sabe. O que nós sabemos? Existem coisas inexplicáveis. Eu conversei com o Luiz Tibirissá, que é um linguista, e ele que escreveu, o senhor está com 90 anos hoje, ele escreveu o dicionário tupi português, e é um estudioso de línguas antigas. e ele me falou, eu estive com ele em São Paulo, curioso que estava a respeito disso, do que existe no mundo uma língua mãe. Existem fonemas que são comuns ao português, ao japonês, ao turco, a várias, todas as línguas, existem coisas que são como má, que diz mãe, um é má, outro é mãe, mother, má, mother, em inglês, tem vários fonemas e ele me mostrou vários, agora de cabeça não me lembro, tem tempo que eu estive conversando com ele, mas existia uma língua mártia. até hoje é um mistério você saber essa questão da pirâmide do Egito, que você, que tecnologia foi essa que construiu a pirâmide do Egito, com dois milhões de pedras pesando duas mil toneladas, empilhadas numa localização, enfim, a pirâmide do Egito é um grande mistério, de onde veio essa tecnologia? dizem que veio da Atlântida. Enfim, vamos pensar agora o seguinte, Ann Roosevelt, que é a bisneta do, ela está viva ainda, bisneta do Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos, Arqueóloga, encontrou em Santarém vasos com decoração de elefantes. Esses vasos têm vasos de oito a doze mil anos atrás que ela encontrou. elefantes no Brasil? O Pará, nós temos a cultura marajoara, que tem essas belezas dessas urnas funerárias, que é uma arte para esse contemporâneo, não parece? Muito. marajoara, cultura marajoara, isso é Santarém. E olha só a semelhança que existe entre o muiráquitã e os caravelhos lá do Egito. E nós encontramos muiráquitãs aqui no Brasil de jade, não tinha jade no Brasil. existe uma teoria que hoje é contestada de que os índios da Amazônia do Brasil vieram dos Andes. É verdade. Eles vieram dos Andes. Mas eles, antes, eles já estavam na Amazônia e havia um grande lago na Amazônia, onde hoje é o Rio Amazônia, tinha um lago ali também. Eles subiram os Andes fugindo da inundação e depois desceram. Então, muito pouca coisa nós sabemos da nossa história e da base da nossa história. Veja, isso aqui é uma peça de arte inacreditável, maravilhosa, esculpida, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles ficaram maravilhados com os índios, os indígenas, melhor, falando mais adequadamente hoje, ficaram maravilhados com os indígenas e os indígenas com os portugueses. Fizeram a primeira colaboração de Portugal com os índios foi a construção da Santa Cruz. E os índios adoraram a cerimônia, para eles é uma cerimônia. mas os portugueses não deram muita bola para o Brasil, não. Até 1550, quando veio, 1549, quando veio Tomé de Sousa para Salvador, só 500 portugueses tinham vindo para o Brasil em 50 anos. e a população do Brasil, só na Amazônia, segundo Pison e Cabeça de Vaca, eles encontraram uma infinidade de aldeias à margem do Rio Amazonas, grandes aldeias, grandes aldeias. e estima-se que na época existia algo entre 10 e 12 milhões de indígenas lá. E que em menos de 10 anos 98% morreram por causa das doenças levadas, que eles trocaram roupa, e aí vario, latifo, essas doenças que eles não tinham corpos para se defender das doenças europeias. E morreram. Nós não temos pirâmides na Amazônia, porque na Amazônia mata, não tem... Os índios brasileiros, eu tive, morei cinco meses entre eles no Xingu, quando eu produzi o Quarupi do Rui Guerra, e é impressionante o conhecimento que eles têm da natureza, garotos de oito, nove anos de idade, conhecem, segundo a Margaret Mead, que esteve lá quando nós estávamos fazendo a filmagem, é impressionante, Bicudo, o conhecimento que eles têm da natureza, o ciclo da vida, eles sabem, esse pássaro come essa semente, joga para lá, essa planta serve para isso, não sei o quê, qualquer garoto sabe, eles têm o maior conhecimento da natureza, eles vivem integrados à natureza, coisa que hoje em dia é o que nós pretendemos fazer, mas eles já fazem isso há muitos anos, e não tem construções porque não tem pedreiras, não tem, então eles, as casas deles, eles mudam, e está comprovado hoje, via satélite, que a Amazônia está cheia de terra preta, terra roxa, que são terras que mostram que já existia a vida lá, foram terras que foram irrigadas, inclusive, existem fotos de satélites hoje comprovando áreas enormes da Amazônia que foram irrigadas, e onde é que foram parar esses, onde é que foi parar esse conhecimento? Hoje está se resgatando isso, mas, então, só na Amazônia tínhamos 10, 12 milhões, e no restante do Brasil tinha algo como 10 ou 15 milhões também. Olha só, e muitos morreram em contato com o europeu por causa das doenças. Quem se interessou e se apaixonou pela primeira paixão mesmo pelo indígena brasileiro foram os franceses. No Maranhão, quando eles fizeram a França Equinocial, em 1550, eles levaram para a Europa um grupo de indígenas para mostrar para as cortes europeias a sua conquista. A sua conquista e a beleza e a cultura que eles tinham e que encantou a intelectualidade. Enfim, a Europa ficou, porque as casas reais mandaram, foram até Juan, a festa da Rainha Maria de Médici. Olha só que maravilha. Por exemplo, esse é o Cocardo do Cacique Tupinambá. Olha que maravilha isso aqui. Olha que beleza. Olha aqui em detalhes. Eu já conhecia essa gravura e quando eu fiz a produção do Escravo, de Carlos Gomes, eu botei o Cacique Iberê com essa, fiz essa capa para ele, para mostrar a beleza, a majestade, a elegância do indígena brasileiro. Olha só as máscaras, porque os Tupinambás, eles fizeram encenações teatrais, mostraram suas danças, suas músicas, seus rituais, fizeram parece contemporâneo. Para mim, isso é contemporâneo ou não é contemporâneo. Olha que beleza. Olha que maravilha. Completamente é de uma criatividade inacreditável e de uma beleza que parece algo até da vanguarda europeia. Olha só, as roupas, as iniciações, a iniciação dos índios, é um ritual belíssimo, as iniciações. Eles ficam, os garotos, ficam trancados sete anos no escuro durante o dia e só saem à noite para desenvolver a visão noturna, que é um negócio impressionante, como eles veem à noite, eles enxergam à noite, nós não. Quando eu estive lá no Xingu, eles, nós fazíamos filmagens fora lá da área central do parque, em rios, com várias tribos, várias aldeias, e eles dirigiam o nosso barco, que tinha motor, barco a motor, as canoas com o motor, e eles dirigiam à noite, você não via nada, e eles correndo por aqueles igarapés, eu não sabia dando volta, e eu ficava impressionado, como é que eles sabiam onde estavam indo, porque eu não via nada, e eles sabiam o caminho deles. É uma maravilha, é um trabalho belíssimo, que infelizmente está se perdendo, exemplar, quando nós filmamos o Quarupi, no ano anterior que nós fomos lá, nós vimos que os indígenas estavam com joelheira para o Uca-Uca, para a briga, estavam usando sandália japonesa, havaianas, e muito descaracterizados. E aí nós mostramos o Helio Aschbauer, que era nosso diretor artístico, diretor de arte, nós fomos no Museu do Índio, fotografamos as peças, mostramos para eles a maravilha que seus antepassados faziam, e eles, e nós dissemos para eles, nós vamos filmar o Quarupi de 1954, foi quando participou do livro do Calado, e não é o de hoje, então, vocês, por favor, vamos resgatar isso. E eles resgataram, e nós ficamos lá, e são os homens que fazem essa arte plumária à noite, à beira do fogo, tomando uma garapa, e é um trabalho impressionante que eles fazem. Aí, esse, o nosso Tomé de Sousa, quando chegou aqui no Brasil, que foi o primeiro governador geral, com a exceção do padre José de Anchieta, que era com os jesuítas, que faziam trabalho com os índios, a catequese, e também o padre Antônio Vieira, lá no Maranhão, também com os índios tupinambás, os jesuítas, na época, eles tinham que aprender o tupi para poder ser admitido na ordem, para poder dialogar com os índios. Aí veio o Marquês de Pombal e acabou com essa farra. Diz que não, nada disso, e ele acabou com essa ligação que havia entre o residente no Brasil e os índios, e ele impôs essa história, que nos atrasou muito. Pernambuco, com Maurício de Nassau, a gente pode dizer que é o início da moderna civilização. é o início de que é o Marquês de Nassau esteve, a Holanda, bem da verdade, esteve em Recife, na região, lá em Pernambuco, na capitania, durante 24 anos. E eles construíram palácios, pontes, pela primeira vez se construiu pontes no Brasil, palácios magníficos, e trouxeram arquitetos, artistas, pintores, escritores, que retrataram, esse é o Palácio de Friburgo, que eles construíram lá, Franz Post, famoso, que retratou o Brasil holandês, essa Cachoeira de Paulo Afonso, e esse aí, acho que é Itamaracá, se não me falha a memória. E os holandeses publicaram o primeiro livro de botânica nacional, que foi esse, Historia Naturalis Brasília, de Guilherme Piso. Deram essa contribuição também para o Brasil. Então, a arte, bom, foi lá em Recife que apareceu a cachaça, que se desenvolveu a cachaça, a guardente, a pinga, também a feijoada, porque a feijoada surgiu nas festas de maracatu, em que os escravos e os operários, os funcionários da fazenda, eles faziam críticas à corte, uma coisa, uma crítica teatralizada, e depois eles aproveitavam os restos da comida dos senhores de engenho e juntavam com feijão e daí nasceu a feijoada. Bom, maracatu, arte popular, cultura popular brasileira, diria que foi o primeiro surto de uma expressão brasileira. maracatu nação Pernambuco é um grupo, foi o primeiro grupo oficial que se criou em Recife. Maracatu rural, olha a riqueza do artesanato, é uma coisa maravilhosa, a gente pensando, verificando, é inacreditável o artesanato, e o maracatu, esses são os caboclos de lança do maracatu. O coco é outra dança, é outra festa do Nordeste que está na nossa cultura popular, em que são as quebradeiras de coco e as roupas são feitas de palha, essas saias são feitas de palha, aí tem a sandália que também é feita, é um tamanco, feito de palha e madeira, e os homens também têm um colete que é um colete de renda de palha, é muito bonito, essa foto é de um espetáculo que eu fiz. O frevo é uma das mais populares expressões artísticas do Recife, que evoluiu e hoje faz parte do carnaval, aqui no carnaval do Rio de Janeiro, antigamente, quando não tinha o sambódromo, tinha desfile das escolas de frevo também, e que não tem mais, não sei por que, tinha também as grandes sociedades, que eram carros, isso, e aí também, não sei por que, não tem mais, tinha as grandes sociedades, as sociedades de frevo e os ranchos também, virou espetáculo com o sambódromo, aí a coisa se profissionalizou e foi para diante. Agora, caboclinho é outra dança popular do Nordeste, que é inspirado nas danças indígenas, e é realmente de uma efevescência de expressão que transborda no palco, porque eu levei para, essa é uma foto de um espetáculo que eu fiz também, eu levei para Itália, em Catânia, e os italianos ficaram enlouquecidos com o caboclinho, realmente, que é uma dança muito bonita, muito empolgante. Bom, Catirina, permitam-me agora só um parêntese, foi o espetáculo que eu fiz baseado no alto do Bumba Meu Boi, que quando eu fui dirigir o teatro Arthur Azevedo, quer dizer, fazer a reforma e depois dirigir o teatro, eu fiquei apaixonado pelo Bumba Meu Boi, que é na época de São João, e eu conhecia o Maranhão já há algum tempo, que eu costumava passar férias por lá, e verifiquei que o Bumba Meu Boi é mais forte as festas de Bumba Meu Boi do que o Carnaval. e isso para um carioca, para mim, foi um choque. Como é que uma festa popular no Brasil pode ser mais popular do que o Carnaval? E aí eu quis, eu perguntei, eu estava com hepatite na cama, eu fiquei lá de hepatite três meses e fiquei vendo na televisão o Bumba Meu Boi e fiquei apaixonado. Eu pedi, eu queria ler o alto do Bumba Meu Boi. aí disseram, não, não tem, não tem, isso é uma coisa que é falada e não tem, não escreveram, porque cada um tem a sua versão. Então, é um alto popular mesmo, não existe uma versão oficial. E vocês, bom, então eu vou escrever um, escrevi e resolvi transformar em uma ópera. E aí nós fizemos eu já estava no Maranhão, dessas alturas, morando lá e fiz a pesquisa do alto do Bumba Meu Boi, que tem vários tipos de Bumba Meu Boi, assim como o samba, tem samba canção, samba enredo, samba de breque, samba isso, samba aquilo, tem o alto do Bumba Meu Boi, tem o Bumba Meu Boi de orquestra, de pandeirão, de matraca, e cada um dos sotaques tem a sua forma de dançar diferente. Então, não é um Bumba Meu Boi assim oficial, são vários Bumba Meu Bois. E aí são histórias que acontecem como atos, que acontecem durante um mês inteiro de julho. Eles começam fazendo o Guarnicê, que é onde eles se juntam, Guarnicê é reunião, depois eles vão, antes eles têm o tambor de mina e o tambor de crioula para pedir licença às entidades, eles têm os casumbás, que são os espíritos da mata, e aí eu fui selecionando os sotaques que eram mais bonitos seja na dança, seja na mu, no ritmo, de cada um deles e fiz uma colcha de retalho e fizemos a Catirina com a parceria com dois compositores maranhenses e trouxe o maestro Duda do Recife, que é um maestro, um compositor conhecido, que era da geração de Guerra a Peixe, Radamés e Nhatali, que são esses grandes compositores que fazem a ponte entre o popular e o erudito com uma excelência inacreditável. Então, eu levei o Duda para ser nosso diretor musical lá no Teatro Artur Azevedo, eu acho que eu não estava falando no microfone, e ele regeu, e nós montamos uma orquestra lá e fizemos com a orquestração sinfônica. E, enquanto eu estava fazendo a direção do teatro, Catirina ficou em cartaz durante cinco anos, nós fizemos mais de 200 apresentações. Eu comecei a pesquisar, depois que pesquisei a cultura do Maranhão, eu comecei a pesquisar a cultura do Nordeste, eu fiquei 12 anos no Maranhão. E aí, a partir da cultura, dessa pesquisa que nós fizemos, eu fui e trouxe para São Luís o primeiro bailarino do Balé Popular do Recife, trouxe a primeira bailarina do Balé da Bahia, enfim, e juntei uma equipe de pesquisadores, coreógrafos e bailarinos, e fizemos esse espetáculo aí, nordestinamente. que é uma viagem pelas festas e danças do Nordeste, mas sem uma história, é só a apresentação das danças. E aí, eu fui convidado pela Amil para fazer um espetáculo para os seus 25 anos na época e com cultura brasileira. Epa! E eu fiz Terra Brasilis. Terra Brasilis conta a história do Brasil desde a Serra da Capivara, aliás, antes, desde o Big Bang. eu fiz um balé aéreo e depois os bailarinos, quando eles juntavam assim, faziam uma fórmula química, um segurando a perna do outro, no braço, faziam a fórmula química e isso aí com luzes fluorescentes, quando fazia a fórmula química, estourava um efeito especial no palco, era o Big Bang. E aí vinha para a pré-história, passava pela criação da terra e tal e vinha com a Serra da Capivara numa comunidade que tinha uma mulher que estava prestes a parir, uma criança, e o chefe da tribo abraça ela, ouve a barriga dela e ouve um barulho que ouve o coração do feto, aí vai para cima, vê, ouve o coração da mãe, e aí ele bate com o cajado, bate com o cajado, bate com o cajado, aí estão esticando um couro de onça, aí o cara lá, vê ele lá e bate junto, bate com ele, e tinha um pessoal cozinhando também com o chocalho, assim, com as sementes, e aí começa o chocalho também, e assim nasce uma percussão, é o início da percussão teatralizada, e depois que a criança nasce, ele pega e continua aquele ritmo, e ele sai pulando de alegria, ele pula no ritmo que as pessoas estão tocando e nasce a dança. Então, seria assim, digamos, uma versão bicudiana de como nasceu a dança no Brasil, no Brasil, e foi um espetáculo que me deu muitas alegrias, porque eu pude colocar a história do Brasil de uma forma cronológica até os dias de hoje, e depois ainda projetei para o futuro, e termina numa nave espacial, uma festa rave no espaço, que vai de encontro ao Big Bang, e essa nave saiu do Rio de Janeiro e explode, e tem um anjo exterminador que aparece, e aí termina o espetáculo. Mas, enfim, voltando para a história da nossa arte, nós temos o Aleijadinho, o Antônio Francisco Lisboa, a gente diria que seria talvez o primeiro grande artista que nós tivemos, e ele, nós tivemos o desenvolvimento do barroco mineiro, e que Aleijadinho foi o seu exponente máximo, ele e o mestre Ataíde. Essa igreja do Santuário de Bom de Matosinho, em Gongonhas, é emblemática desse período. a escultura em pedra sabão, que é famosa, aquela, são os profetas, esse interior da igreja, com a sua decoração de talhas de madeira e cobertas com folhas de ouro, mostrando a riqueza do interior das províncias mineiras. A igreja de São Francisco de Assis, também, que ela tem uma singularidade muito grande por esse, essa parte aqui. Olha só, que beleza. Sede de madeira esculpida é uma obra-prima. Gigante. A igreja se expor dentro, com as pinturas também, o início das nossas artes plásticas. e a primeira casa de ópera, o primeiro teatro, que é esse de Vila Rica, ele está lá de pé até hoje. Ele é de 1700, 1700, acho que, não me engano, 708, uma coisa assim. Bom, o judeu, que foi o primeiro grande dramaturgo nosso, escrevendo teatro, o marquês de Pombalde, que mencionamos antes, que acabou que o padre Antônio Vieira, ele fazia encenações para para os índios, e fazia com que os índios fizessem a encenação, fazia Semana Santa, Via Sacra, essas coisas todas, em português, e em Tupi. E o Pombal acabou com isso. Nós temos a dar um salto para a vinda do Imperador Dom João VI, e aí, nesse famoso quadro retratado pelo Debré, e Dom João transferiu a capital do Império Português, como todos nós sabemos, o Rio de Janeiro teve o privilégio de ser capital de um país europeu. eu acho que esse foi dos grandes, as grandes, as pessoas falam que Dom João até colocam ele como uma pessoa abjeta, e ele é o contrário, ele foi um grande estadista, um homem preocupado com a sua pátria e transferiu para cá e trouxe a modernidade para o Rio de Janeiro. Trouxe a sua corte, tem os prédios que eles tomavam para serem ocupados pela corte, expuseram o PR para mostrar que esse prédio era do príncipe regente e que o pessoal dizia que o PR queria dizer ponha-se na rua. Assim que foi. A missão artística francesa fez essas gravuras e está bem mostrado como é que era a corte, como funcionava e os restos e as sobras agindo para os filhos dos escravos, assim há. E aí nós temos a Escola Nacional de Belas Artes, que é um prédio magnífico que foi construído por Dom João, não, Dom João que trouxe para cá, já estou delirando aqui, mas esse é um prédio que foi construído na mesma época do Teatro Municipal, aí foi bem da verdade, Dom Pedro, que começou a se preocupar com a cultura brasileira, inclusive Pedro II venceu a Guerra do Paraguai, comemorou a Guerra do Paraguai com a encenação da ópera O Escravo de Carlos Gomes, no Teatro Imperial Dom Pedro, ele que mandou Carlos Gomes para a Europa, originalmente ele iria para a Alemanha, mas acabou ficando na Itália, e ele é o mais, na década de 1860, 1870 a 1880, Carlos Gomes foi o compositor mais encenado no Escala de Milão depois do Verde. Todos os outros teve menos óperas do que Carlos Gomes, Rossini, todos, todos os outros compositores. Na estatística do La Scala, o Carlos Gomes é o segundo mais encenado nessa década. E isso causou um problema, uma ciumeira muito grande, entre os compositores e também o Ricordi, que era a casa Ricordi, que imprimia as partituras, porque o Carlos Gomes não era, era o único compositor que não era editado por eles, ele era da Casa Lucca. E o que o Ricordi fez para valorizar os compositores italianos, ele comprou a Casa Lucca e botou o Carlos Gomes na prateleira para que os compositores italianos florescessem e moveu uma campanha contra ele, separou da mulher, chamou ele de selvagem, e aí tem até o filme que foi feito, o Rubem Fonseca, o Selvagem da ópera, e ele era Cafuso, e isso também foi motivo de perseguição racial forte. Bom, a igreja Nossa Senhora do Carmo da Sé vem dessa época da chegada de... foi feito reformas, quando a corte chegou aqui, que aumentou, e aí, que é uma magnífica igreja, é onde fica a nossa ordem do Santo Sepulcro, ela está aí nessa belíssima igreja, e o padre José Maurício Nunes Garcia é o primeiro compositor brasileiro a realmente se destacar, ele teve mais de quatrocentas composições, a corte portuguesa, quando chegou aqui, os compositores que vieram com Dom João ficaram impressionados como se nós não tínhamos uma tradição de música, que nós tínhamos um compositor de música erudita dessa qualidade, e ele realmente foi, ele era organista da igreja da Serra. E o nosso primeiro, assim, maior teatro no Rio foi o Teatro São João, que é hoje onde está o Teatro João Caetano, ele pegou fogo, esse Teatro São João, construíram outro teatro, hoje está totalmente descaracterizado, você nem identifica mais nada dele, o Teatro nós não mantemos as nossas as nossas belezas arquitetônicas. Martins Pena foi o primeiro grande dramaturgo brasileiro, ele que fez o Noviço, dentre outras peças, que foram levadas até na Europa, ele foi para Portugal, e vale a pena colocar também essa magnífica construção que é a Casa França-Brasil, que foi fruto da visita da missão francesa aqui no Brasil, o grande Jean de Montigny é o arquiteto, e Ruguendas retratou o Rio de Janeiro de várias formas, essa é uma das gravuras dele, século XVIII. Aí nós temos o grito da independência do Brasil, se nós temos que falar de primórdios da nossa arte, nós temos que falar também de primórdios da nossa liberdade, a nossa independência, que o artista sem independência não vai para adiante, todo artista tem que ser livre, mais do que qualquer um outro, mas sem liberdade não se vai a lugar nenhum. E aí o Debré tem esse quadro que é da coroação de Dom Pedro, Pedro I, na Igreja da Sé. E aí o quadro também do... Aí é Pedro II, com 12 anos de idade, a sagração de Dom Pedro, que aí já foi o Manuel Araújo Porto Alegre, artes plásticas brasileiras, já. E o Dom Pedro II, também retratado na abertura da Assembleia Geral. E a última foto dele, pouco antes dele ir para o exílio, com a Imperatriz Leopoldina, infelizmente o nosso querido eu sou fã de Dom Pedro, acho que foi o maior estadista que nós tivemos aqui no Brasil. eu agradeço a vocês, muito obrigado, eu gostaria só de dizer que essa nossa riqueza cultural diversificada que eu mostrei só, eu procurei enfatizar muito o indígena, porque é desconhecido. E se você olha o que aconteceu com na França, após a visita dos índios tupinambás, nessa festa Terra Brasílis, influenciou o tamanho a intelectualidade francesa, a filosofia de vida, a maneira de pensar, porque o brasileiro tem a maneira única de pensar. Nós somos um povo que somos diferente de todos os outros, ninguém se assemelha ao brasileiro, porque nós temos uma maneira de pensar que vem da escola do Recife, com o Tobias Barreto, que formatou essa escola de pensamento, e os índios tupinambás, eles enfatizavam a liberdade, a igualdade e a fraternidade, que viraram depois lemas da Revolução Francesa. Isso foi destacado pelos escritores na época, e surgiu naquela época a ideia do bom selvagem, do bom selvagem, que é o brasileiro. Nós somos um povo cordial, nós somos conhecidos como um povo pacífico, e a cordialidade é a marca maior do nosso povo, e que nós temos que nos orgulhar, e precisamos preservar com esses três lemas que os nossos índios tupinambás levaram para a França. Igualdade, liberdade e cordialidade, fraternidade. Muito obrigado. Eu vou pedir ao nosso presidente que eu faça os agradecimentos. Um botafoguêsse com aquele sentimento de morrer na praia, mas... Professor, antes de falar da sua fala de pleonasmo operacional, vamos tecer aqui alguns comentários. Posso solicitar alguma coisa para o nosso professor? Já está solicitando. E o nosso querido Fernando de Cudo volte aqui para falar sobre Pedro II, que foi maravilhoso, que teve tanta contribuição para a cultura nossa, para as artes, para a cultura, nossa natureza, tanta coisa linda. Ivã está consigo. Pois não? Eu queria sanar uma curiosidade do Fernando Picudo. O senhor descende de Antônio Picudo Carneiro? O Picudo é uma família só. o primeiro registro, o mais antigo registro de Picudo aqui no Brasil. Em 1565, Antônio Picudo e Manuel Picudo, que eram bandeirantes, tinham uma sesmaria no Vale do Arrangabaú, em São Paulo. E a família Picudo é uma das famílias que fundou a cidade de São Paulo, famílias fundadoras. e Manuel e Antônio Picudo, eles subiram, em suas bandeiras, subiram o rio Paraguai até um lugarejo que tinha um riacho, se não me engano, era, como era o nome? Era um local que tinha uma tribo indígena e eles fizeram um acampamento e esse acampamento se desenvolveu e hoje é a cidade de Cuiabá. Muito prazer, você está falando com uma descendente dele. Ó, dois. E ele veio, eu estou junto com o pai da Ilha dos Açores, perfeito. E eu sugiro aqui ao Instituto uma palestra sobre judeus separadistas que chegaram ao Brasil fugindo da Inquisição. Isso. Antônio Picudo Carneiro é um negro. É, eu não sei se a senhora sabe, mas os Picudos foram para o Porto e para os Açores em 1280 fugindo da perseguição dos Dodis. Eles eram de Florença e era uma das famílias de comerciantes judeus que governavam Florença. e o Dodi acabou impondo um rei em Florença e os comerciantes fugiram de Florença. E o Picudo é um deles. Tanto quando teve a esquada de Cabral tinha em Lisboa um rabino Picudo. eu tenho muito interesse inclusive essa semana curiosamente eu pedi a uma pessoa que é muito ligada à comunidade judaica para descobrir qual é o Picudo qual era o nome original do Picudo que eu gostaria eu quero saber por favor muito obrigado aproveitando aproveitando a deixa nós temos um sobrinho filho da minha irmã que já conseguiu dupla nacionalidade porque nosso sobrenome também é carneiro eu sou Sérgio Tavares Carneiro e todos esses judeus serfaditas o nome sobrenome era nome de animais carneiro ovelha então ele já conseguiu e agora está entrando com a nossa dupla nacionalidade só não gosta do preço hoje está quase 10 mil reais para começar o processo bem a nossa formação da nacionalidade a nossa riqueza cultural é plural e nós somos uma pátria abençoada desde o seu nascedor se não vejamos só vinha para cá os portugueses peixes do rei e os degredados as capitanias hereditárias os donatários eram só tudo faziam desfaziam mandavam e desmandavam o negro vindo da África na sua grande maioria eram analfabetos semialfabetizados ou especialistas em diversas áreas mineração artesanato isso pouco se fala e o índio que pela sua liberdade maneira de ser de viver era taxado de preguiçoso não era preguiçoso ele não gostava de ser preado ele não tinha adaptabilidade do negro para trabalhar forçado daí nasceu a nossa nação o PR põe assim na rua quando veio a família real para cá 17 mil súditos tinham que arranjar emprego para todo mundo não só moradia sobrevivência e como ganhar e uma das primeiras ações nessa direção foi a mentalidade cartorial que hoje o Brasil está nessa área acima de Portugal não existe nenhum país tão cartorial como o nosso no mundo você paga certidão negativa de tudo se houver uma comprovação que aquilo tudo é fake é falso cartório não tem responsabilidade não não tem o grafologista então para que existe o nosso povo é sui gêneris e nós somos a nação com potencial que nós somos hoje isso é uma obra de Deus ou de qualquer força maior eu não tenho nenhum sou católico apostólico cearense mas sou cearense porque eu não sou romano porque tem coisas que eu não admito na igreja você pagar pecado qual é a minha qual é a minha punição você reza 10 pais nosso padre eu fiz isso de novo ah então agora é pecado médio que faça isso é meio estranho mas nós temos que ter essa consciência a nossa cultura como o professor falou aqui com muita propriedade é um negócio de cinema de coisas que você disse não isso não aconteceu você pega a formação da América do Norte as famílias iam para lá para já para trabalhar a terra para viver com a sua religião com a sua família aqui não vieram para depredar roubar o que podia como podia enriquecer e retrair e continua até hoje mas 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 o Brasil é maior do que tudo isso nós estamos sobrevivendo e vamos sobreviver dizia um filósofo o Brasil é tão grande que roubam de dia tudo que podem à noite ele produz para no outro dia todo mundo roubar novamente de quem é essa de quem é essa eu não me lembro não me lembro de quem era mas eu me conheço um pensador um pensador que falou isso mas professor agradecemos de forma sensibilizada a excelência da sua fala o sentimento que o senhor colocou naquilo que o senhor transmitiu isso é muito importante numa exposição uma coisa é conhecer a outra coisa é colocar sentimento parabéns eu peço uma salva de palmas novamente claro que o senhor agradeço 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 agradeço